homem que trefe hoje nós vamos usar esse outro skate aqui meu barça tá bom lg 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 tá aí fala aí meu inimigo tranquilo como é que você tá inimigo não eu gosto tanto de ser gente amigo Zé eu vou comprar mais bagulho desse aqui depois eu quero comprar mais colecionável você gostou dos gachapões excelente eu tenho vários eu tenho dois aqui no meu estoque eu tenho dois na imagem da decoração eu tenho vários você ficou sabendo que logo logo vem novos para coleção de Pandora eu até queria ver se eu podia sugerir um né na verdade pode sim te conversou sobre isso esqueceu a queria lançar o do do da gente daqui daqui a galera pediu para com esse negócio daqui aquele jeito toda vez é um boneco não eu Zé ah tá tá bom tá bom fechado fechado depois eu vejo certinho com você e fala com contato e faz um boneco novo na beleza pelo amor de Deus vai aí que que você quer cara eu queria mas não dá ele você vai deixar eu virar Lorde não então não dá eu vou ter que continuar mas tu pode ser você pode subir vários níveis e ser meu subordinado mas eu nunca vou poder ser Lorde junto com você e aí você sempre assim do seu lado mas nunca igual você não mas eu quero ser um bom então continuar com o caçador tá bom pelo amor de Deus tá 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 bom mas eu sei o pessoal andou falando que está chateado comigo pode isso daí mas não quero ser chateado eu não tô não vai aí não tá não não mas é parça mas eu vou levar o presente embora então não tô muito chateado eu tô infinitamente chateado Qual que é o presente bom a primeira parte do presente é essa caixa a usar o mequetrefe é gato só tem coisa de cachorro do outro ao o Camaro calma calma Camaro aconteceu você gosta do LG porque você bateu nele ó Camaro pelo amor deus cara eu cuidei de você semana passada aí que eu fiquei doente eu acho que ele esqueceu o meu cheiro não é provavelmente então o mequetrefe não come essas coisas mas esse amigão aqui LG come eu tô te dando um parceiro novo pet novo é um cachorrão eu ganho um cachorro eu só não sei qual o nome dele é você tá ganhando cachorro eu só não sei qual nome dá para ele escolher especial para você tá bom eu quero eu aceito eu vou dar o nome para ele depois é só que assim aqui também apertado para ele fazer um procedimento para ele se tornar seu eu preciso que você faça um favor ó ó eu vou eu vou vou dar esse ossinho para ele depois tem que dar esse mesmo assim para ele espera aí aqui agora você dá esse ossinho para ele o outro lado aqui agora ele é meu perfeito LG agora eu treinei ele para você já poder subir em cima dele tenta aí pera aí cara pera é que você tem que treinar ele talvez não sei é ou ele não tem nenhum ele perdeu aham aí você vai no último último de todos na última página vai ter o talento você pode montar nele treinei e agora você clica duas vezes nele e sobe olha aqui bonitinho eita pelo amor deus tem um cachorro vampiro tem um cachorro vampiro que que eu faço com esse aqui ah isso é coleira para localizá-lo pronto e agora vou com o radar que eu te dei você pode localizar ele onde ele tiver a achei ele tá aqui pois agora você tá faltando uma coisa a gente tira uma foto todo mundo junto fiz uma pose aqui ó brau perfeito traz o acamaro vou trazer o acamaro mas quem vai tirar a sua foto não tem ninguém aqui eu fico neve 5 e o povo tira então 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 beleza vamos ficar aqui o povo tira então então ele gente também para somos amigos né nós sempre foi amigos sempre tem paz na até que você ficou não é porque a gente é inimigo que a gente não é amigos é nós é inimigo e amigo tá nós é inimigo porque você é caçador mas nós é amigo porque nós é parte tá ligado tô ligado então então bom proveito e se divirta com ele me conta o nome depois tá bom bom seja bem vindo à família junto com esse vídeo vai sair um post na comunidade para vocês comentarem o nome de vampiro para o nosso cachorro vampiro que fofura cachorro que ainda não tem nome eu tava pensando o cachorro é um mob aqui no modpack que dá para colocar várias coisas nele e o que eu tava pensando hoje era em treinar o nosso cachorro vampiro e deixar ele no nível alto e ver as possibilidades que tem para ele pois atualmente a gente já tem alguns pets o cove flor que ele é só decorativo o alucard que ele é nosso meios de transporte voador o mequetrefe que é o gato vampiro mais legal do universo e agora esse que não tem nome bom eu acho que para iniciar tudo uma ideia boa era ver o que a gente pode fazer pelo nosso cachorro e os dinos tem um montão de cachorro aqui dá para ter cama água comida caminha brinquedo chapéu e acho que é isso vamos ver quem mais tem pet para gente ver o que pode fazer tarde 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 por acaso vocês tem cachorro sabe quem tem realmente cara eu tenho cachorro mas ele tá lá na fábrica o que tanto dá para o cachorro ter pelo pata o olho da pata orelha também tipo assim pote de comida pote de água cama o que mais que dá para ter cara eu acho que é só isso aí mesmo pote de comida caminha dá para você colocar roupinha nele óculos é acessórios acessórios pela ajuda toma uma recompensa aí para vocês valeu aí galera descobrimos que dá para colocar roupas pelo jeito mesmo se bem que você tinha visto no cachorro o da dina lá né o house tem pera aí porque eu não pergunto para o meu maior inimigo que é meu amigo o Alexei ele é lobisomem lobisomem de cachorro toda hora perguntei aqui onde ele tá será que ele tá aqui na casa dele é feio invadir a você tá aí fala aí meu inimigo fala inimigo tá me procurando tô te procurando é que é o seguinte eu eu ganhei um cachorro de estimação do mente eu queria perguntar o que que tem tanto para os cachorros porque se você é metade de cachorro né eu queria saber o que que dá para fazer você quer saber o que que dá para fazer com os cachorros porque é porque o mente me me deu um cachorro de presente daí eu não queria eu queria cuidar bem né daqui que eu posso fazer dá para você fazer muitas coisas treinar ele para ele ficar mais forte colocar armadura eu percebi também que tem como fazer até voar o mente colocou dele para voar você acredita não mas acho que já até demais né eu vou até demais então dá para botar armadura treinar e para ele ser feliz que dá para fazer uais eu acho que é só você ficar com ele ele gosta muito quando tem o cachorro do ano por perto aí faz ele ficar feliz mas por que que você tá perguntando exatamente para mim não entendi porque tu tem 40 cachorro na tua casa vai sentir faz sentido faz sentido é agora se você não soubesse eu ia ficar meio e aí mano como é que qual é desse cara aí ou beleza mas você já viu uma nova espada sabe qual que é o nome dela a espada da fênix sabe o que que significa que se ela morrer ela morrer a vida nada disso era uma espada matadora caçadora de vampiros vai tomar no peito então vamos ver então toma então tá fraco que ela acha eu eu vou melhorar um pouquinho ela eu vou melhorar um pouquinho ela a referência então o senhor referência então a sabe como é né sabe como é que alguém jude isso aqui vai pra ele fica vendo pera aí pera aí deixa eu gostar pra falar olha isso aqui beleza aqui agora depois deixa eu testar de novo fica tranquilo tá tá bom então depois na sd viu valeu pela dica inimigo também demais viu bom vamos olhar a casa do mente e daí depois a gente vai ter todas as informações que eu preciso e aí a gente pode começar o treinamento será que ele come com ele come comida de vampiro que legal é óbvio não cachorro vampiro ele é dos nossos eu tava dando uma olhada nas coisas que a gente pode fazer fora que a gente já conversou com o pessoal e eu vi dois itens que eu achei bem interessante dá para jogar um osso e um graveto para treinar ele vamos deixar de noite né para poder ficar em paz na cidade e a gente tenta vem cá fi eu tô subindo ele vem cá vem cá vem cá vem vem pega será que ele vai o e trouxe agora o osso pega ó ué você não vai não ó de novo pega agora ele pegou eu acho que ele gosta mais do graveto ó pega ou não né olha eu tava dando uma olhada nas habilidades do nosso cachorro o vampiro ele tem uma que ele pode usar armadura mas dá para evoluir sei lá para que mas eu evolui ele pode usar minha armadura será sim e fofura mas por enquanto essa armadura é minha preciso eu vou fazer uma para ele mais tarde ó esse aqui deixa ele mais rápido vou evoluir duas vezes esse daqui o fire drill faz ele aprender a pagar o fogo se ele começar a pegar fogo o que é muito bom o problema é que eu não consigo mais evoluir ele para nada e tem várias habilidades legais ainda o que significa que eu tenho que evoluir o nosso cachorro vampiro e também fazer alguma roupinha para ele olha tem até asa de morcego antes de evoluir nosso cachorro eu tava dando uma olhada nas coisas que a gente pode fazer para ele e tem óculos escuro a gente vai tentar fazer óculos escuros e se der também alguma roupinha mas primeiros óculos prontinho óculos escuros aí temos um terno de guarda aqui um de pianista que eu vou ter que fazer mais itens e tem um vestido também todo maneiro deixa eu fazer tudo peraí pronto fizemos as roupas agora vamos testar olha o óculos escuro que da hora estilo tem o óculos inteligente também aqui fofinho virou um vampiro nerd pior que parece o óculos que eu tenho na vida real igualzinho agora temos o terninho de pianista honestamente eu não curti tanto tem este outro aqui que é maneirão e esse a esse esse que ganhou com certeza esse que ganhou muito mais da hora e tem esse chapéu aqui mas que sem chapéu olha como já ficou mais da hora mas eu ainda preciso ver as coisas para poder evoluir o nosso cachorro vampiro morcego pronto né se passou um tempo e eu já sei o que a gente vai mexer no nosso cachorro tem bastante coisa e fiquem atentos no próximo vídeo que eu vou ter um recado importante de qualquer forma eu tava olhando aqui e tem várias coisas que eu quero evoluir como eu falei antes porém eu não tenho mais pontos para fazer e para melhorar o nosso cachorro ou evoluir ele a gente precisa ter esse osso de treinamento eu faço com pólvora açúcar teia osso e arroz o mente deu um montão de arroz para gente agora o rolê é ver se eu tenho o resto é pior que não o o açúcar é fácil agora precisa de pólvora e linha se eu não me engano o alex estava se preparando para abrir uma loja lá na cidade que ia vender drop de mob agora a questão é essa loja existe esse sim aonde ela tá pelo amor deus cara o essa aqui cara que não parece uma loja que vende drop de mob a esse aqui é uma loja de decoração da dina então não é essa eu acho que esse bloco de slime é a loja do Alexei até porque tem o cheio de Alexei e tem a cara dele eu tenho linha e pólvora e a 2 reais cada tá bom deixa eu comprar aqui então uma vez a linha uma vez a pólvora e GG o Zé sua loja é boa obrigado Nossa sabe que engraçado eu ia conversar com você agora por uma coisa muito boa eita manda o papo olha o que eu vou colocar para vender agora justamente para você eu vou lá vem aqui você vai querer comprar agora que eu coloco primeiro para depois comprar coloca aí que agora eu não vou comprar ainda ainda tem uma beleza mas depois eu vou colocar vou colocar vou colocar a corte de medida última vez você coloca mais barato eita nem lembra já faz uns 40 anos eu também nem lembro eu vou colocar um preço aqui então aleatório depois eu te falo tá bom mas pode ser que vai ter já foi um preço injusto porque depois eu vou ter uma proposta para você mas em outro momento proposta sobre que alimentação saudável legal legal eu vou pensar nisso daí a gente come a mesma coisa você vai você vai gostar que o filme tá bom então eu vou colocar um preço justo para ficar tranquilo falou falou isso é bom porque por enquanto eu posso ter mais calma para fazer nossa forma de comida infinita para poder fazer um restaurante quem sabe eu até faço junto com Alexei mas por enquanto não porque agora a gente vai fazer os ossos de treinamento eu vou fazer apenas nove para não gastar muito item porque eu não sei se tem limite toma aqui cachorro sem nome toma aqui cachorro sem nome vamos evoluir isso aqui já acabou fazer mais eita realmente tá falando aqui o seu cachorro ele é muito avançado então eu não posso mais usar esse osso aqui se eu quiser evoluir vai ter que ser um osso de ouro aqui diz que eu ainda tenho oito pontos para evoluir nele vamos ver o que dá para fazer tá vendo aqui e este poder aqui o chame canine faz que quando a gente receba um efeito negativo ele ele consiga absorver para gente mas não vai afetar ele o que eu acho muito bom ele pode tirar os venenos de mim então vamos colocar duas vezes e a real eu acho que tudo isso que eu preciso um cachorro grande bonito e que seja rápido e ele é bem rápido olha ele é mais rápido que eu do que o skate ele pula alto e eu não preciso que ele ataque porque atacar uma coisa que eu posso fazer eu limitei um pouquinho porque eu não sei quanto de forma ele tem mas vamos jogar esses potinho no lixo aqui né bom agora que o nosso cachorro tá treinado eu quero ir lá falar com mente como eu tinha falado antes né para a gente poder ver como que ele tá aí se o mente tem alguma sugestão ou algo do tipo para melhorar ele ainda mais o zé foi o meu cachorro meu deus o mente o lg não dá pra passar tem que descer do cachorro homem 10 do cachorro 10 do cachorro 10 do cachorro tarde tarde o zé te falar ó eu coloquei a roupinha treinei fiz umas partes de coisa aqui aí eu queria que você desse uma olhada também como que tá meu cachorro agora já que você é mais experiente nisso e também queria tirar umas dúvidas lá bom dá uma olhada eu tô dando tá vendo aqui que ele já tá todo estilosão também vampírico né é a ideia é vampiro na tá no seu estilo será que ele gosta de ossinho sim sim ele tem aqui ó esse aqui agora não tá mais babado que eu limpei mas tava cheio das babas ai entendi eu acho que esse aqui é muito ruim acho que tem que ser o seu mesmo tá mas que que você que tá precisando saber sobre ele lg me conta é eu vou ler algumas coisas nele e tá dizendo que agora precisando um osso dourado para evoluir até aí tudo bem eu queria saber é obrigatório evoluir ele porque eu acho que já tá legal as coisas que eu fiz bom em questão de evoluir ele algumas habilidades podem evitar dele ser abatido o que não é legal porém você pode parar quando você quiser lg então se evoluir mais ele pode ficar com mais vida isso mais vida ou por exemplo a camara atualmente resistente a fogo sabe a interessante isso que eu quero colocar eu vou colocar isso depois tá a outra coisa que eu tenho é aonde que eu vejo a fome dele a quando você monta nele aí ele tá sem fome sim e quando ele também pede ele fala me dê comida ok ok e tem brinquedo para ele tem vários na verdade por exemplo esse aqui ó esse aqui fala que se tiver perto dele na casa dele ele fica mais feliz aí quando você volta ele tá feliz solta um monte de coraçãozinho mostrando que tá alegre me dá um desse de presente pode pegar esse aqui o camarão tem um lá em cima aí tô humilde valeu valeu e aqui em cima tem as três coisas que ele precisa que a caminha cama bote de água e comida você coloca comida comida à vontade para ele ele vai comer sempre para sua casa arrozinho né tá bom pode fazer também o que mais você precisava saber sobre ele não era mais isso aí já deu uma informação legal então um brigadão viu tamo junto aqui é isso depois depois de qualquer coisa eu te ajudo a gente leva para passear junto com a camara vamos fazer um rolê dos dog depois rolê dos dog valeu zé bom o pote de comida já tem esse aqui o brinquedo eu vou colocar aqui e agora vou fazer a água e a caminha pronto caminha de cachorro vou deixar aqui funcionou funcionou tá e a água eu vou deixar tem que ser local coberto né eu não vou deixar aqui por enquanto não vou deixar perto da comida aqui que é coberto e bonitinho bom agora só passa vocês comentarem o nome do nosso cachorro vampirinho no vídeo pra gente nomear ele o mequetrefe a gente já tem já temos o nosso morcego alucard e o couve-flor agora tá na hora da gente tá seguimento das nossas coisas vampíricas então se inscreva para não perder nenhum vídeo